Música Olá, eu sou o Caio e você está na CFX, o seu canal de lutas. Vamos falar sobre Amanda Nunes. Será que ela está sendo valorizada o suficiente dentro do UFC? Sim ou não, a gente vai descobrir isso agora. Deixa o like no comecinho do vídeo, nos ajuda muito. Só apertar em curtir, inscreva-se e ative o sininho dentro do sininho e receber todos. Por quê? Porque semana que vem tem sorteio do boné da OnFlow, ainda com a etiqueta top demais. E uma camiseta do Future FC, evento que está bombando aí no Brasil. Algum de vocês com certeza já deve ter assistido. Veio direto do evento, vai ser sorteado junto com o boné. Fica até o fim do vídeo. Pessoal, é o seguinte, agora na madrugada de sábado para domingo, lembrando que o card principal começa à meia-noite, então alguns sites ali, até o próprio UFC está dizendo que é domingo dia 15, mas ele começa obviamente de sábado para domingo. A Amanda Nunes vai colocar o seu cinturão em jogo dos pesos galos contra Germain de Randami. Ela já venceu esta lutadora em novembro de 2013. Faz bastante tempo, então não tem como a gente dizer quem vai vencer hoje, por mais que a Amanda tenha evoluído drasticamente, mas a sua adversária com certeza deve ter feito o mesmo. O lance é o seguinte, a Amanda Nunes está sendo valorizada realmente dentro do UFC, pelos fãs, principalmente pelos fãs do Brasil e pela organização. Eu diria que mais pela organização e menos pelos fãs brasileiros, e eu vou tentar explicar o porquê da seguinte forma. A Amanda Nunes entrou no UFC em 2013, ela tem 12 lutas na organização, 11 vitórias. A primeira e única vez que ela perdeu no UFC foi em 2014 contra a Kat Zingano. Depois disso, ela não perdeu, está há cinco anos invicta, vem de nove vitórias seguidas, venceu a Ronda Rousey, a Valentina Shevchenko duas vezes, nocauteou Chrissy Borg, nocauteou Holly Holme, então ela pegou as lutadoras mais difíceis que possa existir dentro do cenário do MMA internacional. Ela é campeã em duas categorias diferentes, ela sustenta dois cinturões, diz que quer defender os dois pesos, tem gente que a gente sabe que pega ali o double champ, mas acaba abrindo mão, de repente, do cinturão da categoria de baixo, quando ele sobe de peso, o lutador, lutadora, e acaba se sentindo confortável normalmente na categoria de cima, e acaba abrindo mão do cinturão da categoria de baixo. Não é o caso da Amanda Nunes, ela já deixou bem explícito que ela quer defender os dois. E agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, por que que com essa bagagem inteira a Amanda Nunes não está na frente dos holofotes de quase todos, ou basicamente todos, os lutadores brasileiros, pelo menos? A gente tá falando na parte nacional. Como que o fã brasileiro se comporta em relação a Amanda Nunes? Será que é porque o mundo feminino dentro do MMA ainda é muito novo? Ainda existe bastante preconceito e nem tanta vontade do maior público, daquele fã hardcore de assistir às lutas? Será que tem mais mulher do que homem que acompanha as lutadoras? Ou será que é culpa da Amanda Nunes que não vende tão bem, pelo fato de que a Ronda, na sua cidade, no seu país, em todos os países que falam a língua dela, ela sempre se vendeu muito bem, sempre foi uma popstar, superstar, e sempre deu muita mídia, muito marketing pro UFC, e vendas de pay-per-view muito altas. São perguntas que eu fiquei me fazendo pelo fato de que a gente vem conversando mais sobre o José Aldo Marlon Moraes. Falamos de Tiago Marreta, falamos de Johnny Walker, mas assim como a Amanda Nunes e outras meninas, quando a mídia solta conteúdo em relação a Amanda Nunes e algumas lutadoras que estão despontando, parece que o público não tem tanto interesse. Então nada melhor do que fazer uma enquete, perguntar pra vocês, deixarem nos comentários, o que vocês acham que pode vir a estar acontecendo? É por causa que é mulher? A mulher dentro do MMA ainda é muito novo? Assim como no início a seleção brasileira de futebol não era tão bem vista, agora já está criando seu espaço, já tem obviamente seu espaço? A pergunta é qual é o motivo que pode vir a estar acontecendo pra gente não falar tanto de Amanda Nunes e das lutadoras brasileiras, as mulheres dentro do MMA? Comenta aqui embaixo, é muito importante pra gente saber o que realmente se passa, porque nada melhor do que vocês, público, fãs de MMA, hardcore ou não, falarem o que vocês acham que deve estar acontecendo, vocês que mandam. Então comenta aqui embaixo, deixa o like, e agora eu vou falar pra vocês sobre a promoção. A promoção é o seguinte, vocês vão ganhar semana que vem, meio dia e meia ao vivo no programa Esporte VIP no canal da CFX, sempre tem terça-feira ao vivo, meio dia e meia. Esse boné vai estar sendo sorteado junto com a camisa do Future FC, galera. Veio diretamente das mãos do pessoal lá da organização, e nos trouxeram aqui nova, zero, nunca usada assim como o boné, será sorteada essas duas peças de roupa. Então vocês têm que entrar no Instagram do Rafael Sombra, que é o meu treinador da equipe Sombra Team, ele faz o programa junto com a gente, vai lá e comenta na foto que tem a camiseta e o boné, promoção, escritório e sorteio. Comentem lá, leiam o que precisa fazer, e você já está concorrendo. E aí, inscreva-se no canal, e principalmente ative o sininho, para receber todas as notificações dos vídeos, e não perder a live de terça-feira que vem, de repente você pode vir a ganhar. Porque estas luvas, patrocinadora oficial do canal OnFlow, já foram sorteadas semana passada, já tem o seu vencedor, em breve estará na casa dele. É isso, e não deixem de assistir os dois vídeos que estão aparecendo aqui, Vitor Belfort no TRT está bombado mais do que nunca, e aqui o Johnny Walker terá um desafio muito grande pela frente, seu próximo adversário. Clique aqui nos vídeos, comentem, acessem as playlists de dicas de treinamento, tudo o que vocês quiserem, CFX o seu canal de lutas, tamo junto, grande abraço, até mais tarde.